Buggy Naipe Como eu pude te tratar assim Visão perpétua pra mim Portugueta é a estrela do meu show Portugueta é meu amor Portugueta é a estrela do meu show Que te tratar assim? Com você eu morro Portugueta é a estrela do meu show Que te tratar assim? Com você eu morro Portugueta é a estrela do meu show 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 Portugueta é fecha Portugueta é uma estrela do meu show É Se inscreva no canal. 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 E aí